Boa noite galera do vôlei, boa noite seguidores do Quinho Sabiá Hoje nós teremos uma live tripla, com a Fofão, Lili, que é a Elisângela, e a Erika Coimbra Olá Felipe, tudo bem? Olá Felipe, olá Pereira Mas aconteceu um problema, a Fofão teve um problema familiar, tanto que ela cancelou a live dela ontem E hoje ela tem uma apresentação para fazer no Band Esportes, ela ficou sabendo de última hora Por isso a Fofão não vai estar com a gente A Erika e a Lili estarão aqui, a Erika também tem um problema no telefone Ela comprou um telefone, mas ainda não chegou a tempo, mas nós vamos tentar, tá? Deixa eu ver se elas já estão aqui, eu vou tentar convidá-las E aí Edson, Felipe, Herman, boa noite, tudo bem gente? Sejam todos muito bem-vindos, daqui a pouco a gente começa Hoje tem final de Superliga, eu tô com a blusa mais nova que eu tenho em Minas Que é a da Laco de Fiore, que deve ter pelo menos uns 18 anos Então, como eu falei para vocês Eu vou convidar as duas aqui, que é a minha amiga Erika E a minha amiga Elisângela Pessoas da melhor qualidade Inclusive as duas entraram Olha ela aí, gente, gata garota Boa noite Olha as duas chegaram ao mesmo tempo, que orgulho A gente combinou Juntar essas duas aqui, gente A gente fica sabendo um monte de história boa, tá? Seja bem-vinda, Liliu Estão animadas para hoje? Olha, explica bastante sobre o meu telefone Porque eu tô com problema no meu telefone Ele deu pau, a Lili, eu falei Deu pau no telefone Eu tô com outro aqui, que eu não sei se ele dura Então, me desculpem se caso não durar Eu já comprei outro, mas vai chegar em quatro dias Mas a gente vai tentar, né? Com certeza Vamos Ó, por isso que eu tô aqui Tu tá aí, a Lili caiu, peraí Deixa eu chamar a Lili aqui de volta Aqui, ela, ó Lili vai voltar Lili vai estar na roda Lá em Londrina Ela aí Ela voltou Seja muito bem-vinda, Lili Para de ficar inventando história Que tá com problema no telefone Troca esse telefone Toda vez, toda live dela Tô, menina Olha aqui, ó Não pega Deu, não dá touch Eu tenho problema Não, é sério É foda E qual das duas aí que inventava mais história? Ó, tá dando pra escutar Fala aí, Lili Eu tô sem fone Lili, qual das duas aí era boa pra inventar história? Eu, né? Sempre Ah E como é que começou a amizade de vocês? Isso a gente não sabe Como é que começou a amizade de vocês? Seleção juvenil Seleção juvenil? É Eu era juvenil Ela era infana 96, né? Eu acho 96 Aí Nos encontramos lá Conhecemos, né, Érica? Lá na Ah, Japinha Sim Adoro a japa Saudade Aí A gente começou A seleção juntas Na seleção juvenil Aí Depois eu fui jogar em Marco 20, né Em Divinópolis Ela foi pro Paraná Depois se encontrou de novo lá em Curitiba Aí começou Aí começou Uma grande amizade Uma parceria que duraria Alguns anos E alguns clubes, né? Eu achei que eu tivesse jogado Quatro anos Você falou Foram nove anos Que eu cheguei com a Érica, né? Foi nove anos Bastante Eu também não sabia a quantidade Mas Jogou lá Jogou no Minas Jogou no Macaé Jogou no Brasília Ó Não faltou clube pra jogar, hein? Verdade Jogamos Jogamos em todos Lili, qual o melhor fundamento aí Que você acha que a Érica Sempre teve? Nossa Bem A Érica Ela jogou Da hora completa, né? Vários fundamentos Assim Mas eu acho que O ataque bloqueio Na minha opinião E você, Érica O que você acha da Elisângela? Porque outro dia falaram Que ela não defendia Eu defendi a Lili aí, hein? Eu postei o vídeo da Lili Defendendo Tu viu, né, Lili? O problema dela Que ela foi criada Com gente Que a gente Defendendo o lado da gente Aí ela começou A ficar com preguiça De agachar Aí quando foi Pra outros clubes Pegava umas ponteirinhas Meio torta E tinha que fazer Ali no chão Não, a Lili Com certeza É o saque, né? É uma das poucas Que conseguiu sacar A viagem Do começo Ao fim Da carreira Que a maioria Acaba que Chega um processo Que você não tem Mais físico É natural Ela é uma das poucas Que eu vi aí Mas ela te contou Porque ela sacava A viagem Mas eu posso falar Eu sacava a viagem Porque eu não sabia Sacar do chão Mas tem um monte De gente que não Sacava Não conseguia Não sabia sacar Do chão Mas sacava Mas você tinha Força no viagem Impressionante Ficou a vida inteira No voleibol Não aprendeu a sacar E quando vocês Começaram a jogar Juntas lá no Rexona Vocês tinham Era um time Que mesclava Juventude De jogadoras Mais experientes Como Fernanda Sandra Ana Volpone Pitinini A Pitinini Foi a única temporada Que ela jogou no Brasil E Uma comissão excelente aí O que que vocês Mais guardam Com carinho Dessa época? Primeiro que eu e a Lili A gente já se conheceu Um ano antes Quando ela jogava No Marco 20 A gente não tinha A gente já vinha Da seleção Então eu tenho até Imagem Porque sempre Depois do jogo dela Minha família E aquela penca Todo Porque você sabe Como é que é O povo anda Tudo em bando E a gente Já tinha Uma afinidade Lá naquela época De amizade Porque em grupo Você tem afinidade Com pessoas Outras mais Outras menos Mas ali a gente Já era mais A gente já tinha Uma proximidade Ela foi jogar No Rexona Em 98 98 né Lili Tanto tempo gente Que a gente nem lembra 98, 99 A segunda temporada Que era a minha Segunda temporada Enfim Aí nós tínhamos A mesma idade As mesmas vontades Tinha Como Tinha outras amigas Do grupo Mas a gente Tivemos uma coisa É irmandade A gente morou Cinco anos juntas Não Nossa Não ué Nós moramos em BH Macaé Macaé eu morei Na casa da sua mãe Lá com vocês Lembra? Com o Lourenço Pequenininho Conta A Fernanda Contou Porque eu estava De salão Como é que foi Estrada de salão? O Lourenço Tinha uns Cinco meses O Lourenço É o filho Da Elisângela Que hoje Tem quantos anos Tá o Lourenço Hoje? 16 Elisângela É um gigante É um rapagão 16 anos já? Já Começa em 90 Já Tem maio 16 15 anos Ele é bem grande E nessa época A gente tinha cinco meses Então A Lili Na época Cansada Treino Amamenta Bebê E ela deixava o Lourenço Muito na hora do almoço Comigo Na mesa do almoço E a criança Meu filho Ficcionada em mim Não tinha mãe Não tinha peito Não tinha nada Eu pegava o bico dele Molhava na minha Coca-Cola Porque ele tinha um olho Ele ficava me olhando Hoje eu não faria isso Pegava a Coca-Cola E botava lá na boquinha dele Então a criança Era viciada Na Coca-Cola Não em mim Entendeu? Teve uma história aí Que a Fernanda falou Do salão Quando vocês foram Quando vocês jogavam com ela Como é que é a história do salão? E teve o perrengue De Que vocês andaram E se demoraram pra falar Que vocês iam de não sei aonde Até não sei aonde Que era longe o treino Não A gente ia no salão Uns três, quatro vezes Da semana, né? Fazer escova e unha Hoje eu Uma cada Não, uma vez no ano Mas a gente tinha bastante Né, Lili? O áudio da Lili não tá saindo O áudio Não tá me ouvindo? Agora tá Não Não, teve uma aí Que ela falou Que eu acho que ela levou No salão carão Aí todo mundo ficou com medo Achou que ia ter que pagar Ela falou Vai, meninas Ah, tá, Lili Cabelão assim Assembleia Jac Janine, ó Não, foi lá no No Lady Lloyd Em Curitiba Ah, tá, Lady Lloyd Tinha esse cabelo Meu cabelo pra baixo Da alça da cintura Que você tinha assim Bem grandão Caixadão, né? Ah, vamos no salão Vamos no salão Vou te levar no salão Falei, meu Vou no salão Vou no salão Ela, vamos no salão Falei, meu Vou, mas vai acabar Com o meu salário, né? Mas beleza Falei, ela Falei, ela Falei pra eu ir, né? Daí ela marcou Passou em casa A tarde Eu levou no salão, né? Eu naquela expectativa Que eu já ia morrer Mas... Desesperada Chegou no cabeleireiro Nunca esqueço Ela olhou pro cabeleireiro Falei, o que que dá pra fazer? Tem que dar uma mudada Nesse cabelo Tem que dar não sei o que E eu falava, meu Eita, o que que vai fazer? Aí, sei lá Fez, cortou Entregar Fez um monte de coisa E depois a conta Ela pagou Deu um alívio Na hora que eu fui pagar Não, a Fernanda já pagou Falei assim E ela contou Que tinha história Que vocês, eu acho que Não sei se iam distante Aí só depois que ela Ficou sabendo Que eu acho que era Muito distante o treino E ela foi pegar vocês Eu morava Eu e a Valeusca Eu morava Eu e a Valeusca Primeiro ano do Rexona E a gente Andava assim Mais ou menos De casa Lá onde morava Em Curitiba Pra pegar Dois KM Só que dois, três KM Num puta frio Mas era muito frio Eu lembro que o avaliu Colocava assim Colocava os negócios E eu olhava Falava Val, você tá com frio Ela falava Só na ponta do nariz Daí a gente ia Pegava o ônibus Pra ir lá Pro Tarumã Chegava do Tarumã Andava mais um tanto Pegava o ônibus Aí a Fernanda Um dia viu a gente No ponto de ônibus E perguntou A gente só vem Volta de ônibus Aí depois desse dia Todo dia ela passava em casa Pegava e levava a gente Todo dia Passava, parava o carro A gente já chegava Dez minutos Porque Deus lhe ia atrasar Ou deixar de esperar Ela sobe Só estava lá Olhando pra cima Da rua Pra ver o carro descer Aí ela começou Ela começou Pra gente a levar E trazer pro treino Daí só foi alegria Como aliviou Essa caronia dela Foi sensacional O Coisa botou aqui O Andrezinho Botou que lembra Como é que ele botou? Ih gente, passou Lembro da Erika No primeiro Rexona Com Cíntia Boesna Herman Ih, botou mais alguém É desse ano aqui Olha ela novinha Aqui no Anulário Ó, gente Olha o ano 97, 98 E Meninas Vocês passaram por Assim, vocês passaram Por vários processos Juntas Naquela evolução Da seleção Que Vinha aquela transição Da galera que Estava indo embora Da galera que ficou Que foi Virna Leila Karen E vocês passaram Por vários momentos Que a gente torceu juntos E vamos A gente queria ir descrevendo Alguns desses momentos Maravilhosos aqui E vocês juntas Poderem contar, né Porque cada uma vai Falar ao seu modo É Pra vocês A gente tem que falar Não tem como Pan de 99 O povo adora Essa semana mesmo Eu falei pro rapaz Ele pediu A sexta vez Bota a Leila Dando a bolada Na regla Bel Eu falei assim Ela já não aguenta mais Essa bola Ela não aguenta mais Quando bota alguma coisa Que vem do pão Falam dessa bolada Depois eu já falo Não aguento mais Eu não reposto mais Não falei? Tem que tem Assim Mas eu falo Meu Deus E eu falei Vou contar outra coisa Da Elisângela Porque ela não gosta Mais dessa bolada Ela ficou Até chateada Eu já não posto Nada Pouco posto Aí eu falei Pô Quando vai Reposta Isso aí Eu vou colocar Não, não, não Deu, deu, deu Eu postei uma outra jogada E fiz uma alusão Ao pão de 99 Falei assim E largando No meio da quadra Foi ali Gostava muito Daquela largada Agarrada na saída Ele colocou lá Falei É uma mudada Naquela época Ela não largava Largava, né Largava assim O que vocês lembram do pão? O que vocês gostaram? O que vocês gostaram? Aquela largada lá Tá bom Você foi pentada Aquela largada Lili Não foi uma bola Ninguém esperar Ela só dá porrada Olha o jogo Ela só dá pancada Tava no dia Tava no dia Tem dia que é dia Tem dia que você perde O jogo não acabar Mas tiveram Tiveram duas Na regra, Bel Não foi só uma E eles falam sempre No primeiro jogo No primeiro jogo Ela deu no corredor E no outro Ela deu no saque Isso Mas a do corredor Minha filha Ela assim Ela tentou fazer Que tava tudo bem Mas ela assim Mandava, sabe Doeu Doeu Foi um troço assim Parecia videogame Eu lembro que a Dulce narrando Ela falou assim Gente, mas essa Elisângela Parece aqueles tiros De videogame Parece que ela Batou a regra Assim Batou Mas eu acho que o Unipeg Era diversão, né A gente era muito jovem Apesar da gente já ter Uma cobrança Maturidade ali No vôlei Mas era mais diversão A gente se divertia Jogando Se divertia no grupo Lógico Tinha os treinos, né Mas fora isso Eu acho que era mais Essa mentalidade A gente não tinha Tanta maturidade De saber O tanto que aquilo Poderia ser importante Pro Brasil, né E os apelidos? Então adivinham Tantos os apelidos, gente Que a gente postou Um negócio A Elisângela Tinha dois apelidos A Pufão Children of Kenya A Pufão Tô com medo divina Tô brincando Não, tô brincando Tinha pra isso Eu sei Children of Kenya Você também A Elisângela falou Que não ia contar O porquê do Children of Kenya Não, não Isso aí é um passo Nem eu Não vai contar Também não Não, não Eu prometi pra ela Que eu nunca contaria Não vou contar, não Eu também Você já Dividiu um quarto Zélica Nas viagens Quem ficava com Kelly No Panamericano A gente ficou Acho que seis Por quarto Não é isso, Lili? Se eu não me engano Cinco, seis Era eu, Fofão A Lili Era, era bastante Então a gente ficou Todas num quarto só A gente dividia Tipo, era Beliche Não tem muita imagem agora Mas Beliche Não era um Beliche? Ai, não lembro Gente, como é que era Conviver com a Virna? Porque olha só A Virna A gente fez a live com ela Na semana passada Foi eu, Paula Ela e Fernanda Mas assim Eu chorei de rir com a Virna Porque enquanto a gente Tava aqui fazendo a live Ela tava trocando O filtro da imagem Ela tava enchendo O copo de vinho Ela me tem Adoro Ela Ai, gente Enquanto vocês falam aí Eu vou colocando Meu vinhozinho aqui, tá? Não, e de quatro ainda Quatro pessoas aqui Fica muita gente Que graça ela E foi bacana Que ela Ela veio pro Rio de Janeiro Porque ela e a Fernanda Gravaram no Maracanazinho Os 20 anos De baixo que o Flamengo Aí eu fui com elas Cara, muito bacana Ah, que bacana Marquinho, foi o que que aconteceu? Qual foi o jogo? Onde é que... Mas quem acertou quem? Foi aqui? Foi ali? Muito muito Como que foi o jogo É muito bom Ela falou que uma vez Tomou esporro com vocês Que vocês estavam no Grand Prix E ela Tava no quarto Aí acho que alguém Bateu na porta Ela falou Deixa que eu resolvo Aí parece que Era o Zé Roberto? Não, a gente tinha tomado Acho que umas quatro Garrafas de vinho Aquela noite Não Não sei Ah, do Zé A gente contou isso Na nossa live Eu e a Virna Que ela derrubou Que ela foi atender Aí era o Zé E aí a gente saiu Todo mundo correndo Aí ela falou Zé, foi só uma garrafa A outra eu fui beber Tropecei Caiu Aí o garçom Já tinha falado Que era a quarta E depois disso Veio Depois disso Veio 2000 Aí vocês jogaram Jogaram pelo Minas Jogaram o Grand Prix Não, vocês jogaram Uma temporada ainda Pelo Rexona Que foi a semifinal Que vocês fizeram Contra o Vasco Que foi aquela semifinal De 3x2 Eu lembro do jogo No Municipal Aqui no Rio de Janeiro Nossa, você tem uma memória Incrível, né? Mas aquele Último ano nosso ali Foi bem legal O time era muito jovem, né? Mas tinha uma cobrança grande E depois a gente jogou No Minas, né? Dois anos juntas Depois A gente foi 2001 Até 2003 Foi, Bajorbena Você, Pirbi Elisângela Ângela Marina Depois veio a Fabiana Fofão Isso mesmo Isso mesmo E vocês foram campeãs E como é que foi A temporada? Fala aí, Lili A temporada Nosso time Acho que perdeu Poucos jogos Naquele Naquela Liga B, né? Naquela Olha, tô com tanta Liga B Na minha cabeça Agora Agora Só Liga B Liga B Liga B A gente fica com Superliga Aí, ó Foi uma temporada Tranquila, né, Marquinho? Assim, a gente Primeiro ano No Minas ali Acho que Não me lembro Perdeu um jogo, né, Érica? Não sei A gente fez aquele 3x2 Dentro de Macaé, lembra? Que foi bem Sofrido num calor Imenso, lembra? A Pirbi passou um pouco de mal No final do jogo É, Fufão, né A Pirbi ali A jogadora A Maria das Jogadoras ali Era tudo experiente Cada um dividiu o seu, assim Então, ali Do Minas ali Foi muito tranquilo, assim Como, graças a Deus Assim A Maria dos Anos Que eu joguei, assim No grupo, assim Acho que só teve um ano Só que eu tive um grupo Muito ruim, assim Que não quero nem falar O restante, assim Da minha carreira Graças a Deus Trabalhei com Grandes grupos aí E foi bacana Que, assim Se a gente olhar Pro banco Assim Anos depois O banco tinha Jussielli O banco tinha Thaísa O banco tinha Fabiola O banco tinha Fabiana Eu falei assim Gente É um monte de gente Que depois também brilhou E até a Fernanda Tava falando isso A Fernanda tava falando assim Caraca A gente tava vendo Um jogo de despedida Ela falou Olha o meu jogo Eu tinha Sassá Ela falou Eu ia ser todo campeão Ela falou Tinha Sassá Fabi Jaqueline Thaísa Fabiana Era um time Massa, assim Que tava em construção E que depois Todas iriam continuar Brilhando Ela colocando Mas como é legal Olhar assim Esses jogos antigos E ver como é Que passou o tempo E as jogadoras Continuaram E isso é muito legal 2000 Que vocês ganharam A medalha de bronze O que vocês Recordam de 2000 Eu lembro que Eu lembro que Eu acordava de madrugada Porque aquele fuso horário Era sempre 4 da manhã Aqui no Brasil 3 Só falando nisso Que você falou Que a Fernanda falou Que tinha jogadoras Que estavam lá Mas assim Isso que tá fazendo falta No Brasil Formação de jogadoras De atletas Falei Graças a Deus Agora eu fiz O trabalho de Barueri Que é o que tá formando Atleta Porque Fala assim Atletas Nível de seleção Hoje Tá muito pouco É que você fala Que atleta Que vai vir Quem que tá se projetando Quem que tá se formando Então quando aparece Alguém também A galera fica muito O caso da Ana Cristina Agora Que é uma menina promissora Todo mundo acha Que ela vai ser Sabadora Mas isso é a carência Que a gente tem Antigamente Você pegava E vinha Levas e levas E levas jogadoras E graças a Deus Ainda o Minas Ainda mantém o trabalho Que acho que é o time Que pode ainda estar Revelando Esse negócio da base A gente conversando Esses dias Entre comissão técnica É bem complicado E até o Minas Você sabia Lili Que o Minas É o único clube Do Brasil Que nas duas categorias Participou de todas As edições De todos os campeonatos Brasileiros Desde a sua criação Em 1976 Até hoje Porque era Campeonato Brasileiro Liga Nacional Superliga Só ele participou De todos Bacana, né? Até na Superliga B Eles estão participando, né? Eles colocam O time da base E jogam Ah, é? Eu não sabia Legal Muito bacana Lili Teve um Tom Ribeiro aqui Ele botou assim Que ano a Lili jogou No Marco 20 Estrela 97 97 97, Andrezinho Gente, desculpa Agora vamos lá Vou deixar vocês falarem De 2000 Perdão Qual foi a pergunta? Eu perguntei O que você Queria que vocês Contassem pra gente Um pouco das Olimpíadas Através do Prisma de vocês Porque eu Quando eu era Adolescente Eu só lembro que Eu acordava de madrugada Dia sim, dia não Pra ver o jogo do Brasil Esse é o tempo É, mano É Então, a gente também Olha, a Olimpíada foi demais Eu tenho várias memórias De Sidney De lembranças Lógico que eu não tenho 100% Mas Foi um momento bem mágico Pra gente Era um momento De consagração Da gente Estava se firmando Como jogadora É Ah, era muito especial Foi muito gostoso O grupo era gostoso O grupo era tranquilo A gente treinava muito Porque foi o Bernardo Acho que ele nunca treinou Ele nunca fez um time Treinar tanto Igual ele fez com a gente Mas de contexto Era Nossa, a vila Era tudo muito mágica A primeira vez Que a gente tava vendo Não, e você pegava O ônibus, né Que gira ali Dentro da vila Então você pegava Com um monte de atletas Olímpicos Do momento A gente tinha Eu tinha 20 Eu tinha 22 A gente era jovem Então Você observava O entorno também Então pra mim Foi muito divertido Muito legal mesmo Eu não tinha A gente não sabia Se a gente iria ser medalhista Porque aquele grupo Não era um grupo Que todo mundo apostava Que achava que tinha As estrelas Mas eu acho que o Bernardo Treinou a gente bastante E aí a gente Fez um conjunto E conseguimos quase Beliscar ali Uma final Tu, Lili? Foi aquilo que ele falou Ali no começo A gente não tinha muita noção Do que tava acontecendo Assim na vida da gente A gente jogava Porque a gente gostava De jogar vôlei Se divertia Jogando vôlei Era a nossa profissão Ninguém ganhava um milhão Entendeu? Você não tinha Essa projeção Essa projeção Aí deixa eu falar assim Se a gente continuar Tipo Falar assim que a gente Pegava Tinha um peso Tinha Não Eu não levava isso Como peso Nem a gente batia a cabeça Antes de final Nada A gente Nunca ficava Amanhã Meu Sério mesmo Poucas vezes a gente falava De jogo Fora do treino Então na hora que chegar Pra quadra Vamos falar do adversário Vamos jogar Vamos ver o que é melhor Pra fazer pra ganhar Mas fora daquilo A gente tinha vida também Entendeu? Então nossa vida Não era essa lucrada Ah vôlei Vôlei Então Eu acho que até mesmo Pelo nosso jeito As coisas acabavam Fluindo melhor Sem aquele peso Sem aquela cobrança Sem aquela Porque lógica Tinha cobrança Falar de Bernardo Hoje é fácil Falar de Bernardo Há 20 Poucos anos atrás Ele gritava mais Que a voz Era mais estudante E como grandes atletas Amadurecendo Ele Tá Coisa assim Punk de treinamento E Depois que eu parei De jogar Assim Eu Vendo os treinos Assim As meninas falam Que tá cansada Não sabe Que é cansada Só que daí Eu também já aprendi Que eu não posso comparar Então não dá pra comparar Assim do que é hoje Mas também É outra pessoa São outras pessoas São outro material humano As pessoas amadurecem É Mas daí acontece também Que daí Você pega os atletas Assim Hoje em dia Eles têm uma logividade maior É Bem maior Se treinar Treinamento Treinamento É muito diferente A carga é diferente A Fúl se aposentou Com 29 anos A Ana Moza Com 30 anos A Ana Moza Coitada Chorando Que queria jogar E não podia Aí você pega Carol Gattaz Com 40 anos No auge Cada ano Ela tá melhor Melhor Então Isso também Tá provando Uma coisa Assim Que eu acho Que parou com isso De atleta Se aposentar Pela identidade Antigamente Sim Podia até estar jogando Você via as atletas Às vezes jogando Ah, mas é velha Ah, não sei o que Então, hoje em dia Eu acho que o atleta Se não é tão profissional Como, né Que É uma longevidade maior Na carreira E em alto nível Porque uma coisa É você querer jogar Porque você quer jogar Mas você não tá Mais em alto nível Tem muita gente Que fala assim Ah, por que você parou Você Tava bem Você era nova Eu falei Gente Primeiro que eu tava Com 37 anos Parei sem lesão nenhuma Parei porque eu não tava Rendendo Mas o que eu rendia Não tava mais fazendo 20 pontos E eu posso Me fizer pontos Porque eu tava jogando Na hora de ser Hoje você tem Uma assessoria Pra trás Também Medicina Muita coisa Se você tiver Uma condição bacana Se tiver uma paciência O clube pode começar A fazer isso Com você Com 30 anos de idade Em vez de fazer Com 38 Tem muitas jogadoras Tipo a Carol A Carol A Carol amadureceu Tá melhor ainda Ela tem toda uma equipe Que cuida dela De nutrólogo Médicos Ela não é uma jogadora Que vai pra um time E o cara chega lá E quer colocar a menina De 38 anos Pra treinar 6 horas Pro dia Porque isso não existe Né gente Se não Você ainda encurta Mais ainda um pouquinho Então ela fala assim A gente tem que pensar Agora no futuro Igual a gente pensa Na base E também dá Essa estrutura Pra essas meninas De 28 30 anos Pra elas Vem se cuidando Porque elas vão Vão conseguir Muito mais Porque treina Muito menos E se cuidar Dá pra ir muito longe É só cuidar Ó O Cleiton Mandou assim Lili e Erika Que ponteira da geração De vocês Que era difícil De jogar contra Contra? Ponteira internacional Ou nacional? Vai uma de cada Porque ele não mandou Pra mim era a Patrícia Aí eu achava Fora muito chata Porque eu não pensava Tati Coquinha é Chata pra caramba Ela tinha Tati é pesado na bola Ele vinha pra Eu Pra marcar Ela é muito chata Ela vinha no teu cotovelo Ela dava No teu Falava Não é possível Não é possível Eu não bloqueei Muitas ponteiras Normalmente eu pego Elas mais Do outro lado Na saída Nossa Mas eu acho Várias jogadoras Chata de bloquear Tama novo Eu achava funk De pegar ela Porque ela Taca ali na ponta Mas desse lado De cá Eu não conheço tanto Agora Aqui no Brasil Ponteira Que eu achava Muito difícil De pegar Tem várias Várias Boas Uma só Eu não consigo pensar Agora Mas tem várias Eu acho que tu jogou Assim Tu jogou muito Tu jogou muito Com a Virna Na seleção Mas tu jogou muito Contra a Virna Em clube Eu acho que Devia ser meio Chate Marcar ela Porque eu achava A bola dela Safada Aquela bola Que vem Ela vem com aquelas mãos Assim Mas parece que batia Nos dedos Nas pontas Batia tudo Que era parte do corpo Só não batia Ela também A Jaque também É uma ponteira Que eu acho Difícil de marcar Porque ela tem Todos os golpes ali Ela tem um braço bom Paula Mas a Paula Tinha uma época Que eu não achava Tão difícil É uma puta jogadora Mas você perguntou Toda jogadora Eu acho que A Jaque A Vina Tinha todos os golpes Não sei Não tinha De golpes Assim Ela falou Não O que foi? Paula Eu falei Bom tempo da carreira dela Ela não tinha paralela Ela só tacava diagonal 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 Então É verdade Pois que ela Nathália também É difícil Se vem montada Numa bola É difícil parar ela Também A Nathália É dois milímetros Gente A Nathália Teve uma bola do Minas Que alguém errou Aí ela empurrou a Mara No ano que elas foram campeãs Ela só deu uma passada Aí a ponteira do lado de lá Falou assim Vou entrar né Menina Assim Acertou a garota Que o lado de televisão Tentava pegar de novo E voltava assim Explodiu Ela foi lá do outro lado Pediu desculpa Porque é uma bola dessas Que machuca a pessoa Bola Quem que deu Foi A Nathália Nathália Ah essa aí já mostrou né Mas outra jogadora difícil também Pra marcar Era a Denise Aquela Denise Jogava na Nesli Lembra? É Aquela tinha Tênis gol Nossa ela era muito habilidosa né Ela tinha Diagonal E ela era um fenômeno Desde os 17 anos Sabia? Ela era um fenômeno Desde os 17 anos Porque ela já jogava muito Ela começou lá na Bradesco Ó E nunca foi a Olimpíada Sempre perto de Olimpíada Aconteceu alguma coisa E ela não ia Coitada Ó o Davidson aí Oi amigo Boa noite Erika Kiki Além do Brasil Itália Turquia Azerbaijão Polônia Israel Qual outro país você jogou? E você Lili Quais países você jogou? Só na Itália e no Japão Mais alguma? Eu aí Infelizmente só esses Que eu falo Se fosse mais nova Se eu tivesse a cabeça Que eu tinha mais velha Eu teria ido muito mais cedo Jogar fora Até porque é muito gostoso Conhecer outras culturas Você gasta muito menos Tem as vantagens né Mas foi legal pra caramba Todos esses países que eu joguei Eu tenho muitas lembranças Amigos Foram momentos da carreira Legal Especial Que só o vôlei me deu Porque eu não teria Outra oportunidade Ó botar ali embaixo As pancadas da Elisângela Eram as mais temidas Com certeza Érica na habilidade Gente A Elisângela dava os boladões Também Não era uma coisa Do normal não Eu botei uma linha Diagonal Tudo bem Alguém tava parado ali Com o braço esticado Assim a pessoa Se defendeu Agora ela dava Ela acertava umas pessoas Também Nossa senhora Já teve alguém Ela treinou muito A bolinha da Socolova Ali na saída né Ela assistiu a Socolova E ela Tava umas porradas Na diagonal culta Ali a Lili Que era Ih gente Um monte de perguntas Que eu nem vi Vamos lá Cadê Eita Aqui Lili e Érica Cadê não Érica Passa na quatro E ataca uma China Na saída Onde Quando E com quem Na mão Ó Eu assim Eu não tenho muitos vídeos Eu não tenho muitos vídeos Dessas bolas aí não Mas a Fernanda Que me deu ideia Lá atrás De fazer uma jogada Enfim Uma coisa assim E eu fazia com ela E com a Fofão Porque tinha que ser A bola certinha Porque você não tinha tempo De errar né Então Com as duas Eu lembro Eu lembro de dois lugares Você fez no Grand Prix 2004 contra a China No último jogo da Lila Na seleção A Fofão entra na inversão Você bate Você passa e sai correndo Eu falo Gente ela vai bater E você fez no jogo Copa do Mundo 2003 Contra Cuba Que a É mas no Minas Eu fazia com a Fofão Também né No Minas Eu fazia com a Fofão Fazia bastante E Que que foi? No Minas Ela fazia bastante Essa bola Com certeza O saque viagem Aqui Volta Conta algum perrengue Que vocês passaram No exterior Nossa foram tantos Conta algum perrengue Que vocês passaram No exterior Ai eu não vou contar Porque senão Eu vou ficar duas horas Contando Tem vários perrengues Essa é a Lili Gente Entendeu? Adoro Conta Lili Eu só briguei Na Itália Na Itália Eu fui pra brigar Mas briguei Naquela Itália Foi pra brigar? Foi pra brigar? Ah no Grand Prix Né? Não Eu lembro Morou Na Itália Você tá falando Quando jogou na Itália Ou quando fez jogar Ah tá Quando você morou na Itália Entendi Conta Lili Brigou muito? Não É italiano Aquela mania De Eu não se acha Quando você chega Era estrangeiro O meu preparador físico Começou a tirar sarro Que a água Agua com gás Aí você imagina Agua com gás Era aquilo que me dava Eu falei Não, não quero agua com gás Não, quero água com gás Quero água gelada Daí ele falou Sim Amazona Quer falar Vem lá do Índia Lá vem lá da Amazona Do Brasil E quer falar da água Nossa Ih, e aí Daí Quase que a gente foi pro braço Virou meu pior inimigo Aquele dia Daí começamos a bater boca Bater boca Bater boca Bater boca Uma bateção de boca Que daí os seus doidos Lá passaram a diretora E boca, boca, boca Eu falei Olha Eu não era fácil não Também Eu acho Ó O Coisa botou aqui assim Cadê Ih, gente Peraí Gente, diminui o texto Assim, vocês botam os textos De 12 linhas Fica difícil de ler Boa noite Marquinhos Boa noite Gil Érica Qual o melhor trio de bolas altas Que você e Lili jogaram em clubes E por que foi no Minas Gente, é uma resposta? É isso que eu ia perguntar Mas já respondeu? Era o vôleibol Ah, Liz Te amo Naquela época A bola era mais alta Então Se falar de bolas altas ali Todo mundo vai tocar a bola Um pouquinho mais alta Hoje o jogo é muito acelerado Muito rapidinho a bola Ele foi ficando O ritmo foi mudando ali tudo Porque antes a gente atacava Você vê os jogos Você vê a bola Tipo, era muito Meio Rússia A coisa aí da portuguesa Quem? Ainda só tá em Portugal agora Ida, beijo Eric e Lili Vocês jogaram mais contra a Regla Bell Ela era muito habilidosa E gritava na hora de atacar Como era enfrentar aquela seleção do pão? Ida! Agora que eu vi o Gui Tá sem o Wi-Fi? Não! A gente chama a amiguinha Tá vendo o que a amiguinha faz com a gente? A amiguinha humilha o nosso Wi-Fi Estava falando da Regla Bell? É A coisa perguntou Como é que era jogar contra ela Porque ele falou que das cubanas Ele achava ela uma das mais habilidosas E que ela gritava Ida! Na hora de atacar Ida! É A gente fez até o negócio do Silvio Santos Dela Ficou Ida, Silvio Ela ataca ou não? Ataca Eu vou te falar Daquela seleção ali Era a que menos me chamava a atenção A Regla Bell No sentido assim Era habilidosa Passava tudo Mas ela era menos forte, né, Eric? Assim Então ela salta Pra mim ela era a peça do time Que organizava o time Sabe? Ela era muito importante Na conjunção Do contexto da equipe É Porque ela fazia Todos os fundamentos Do direitinho Mas ela era mais reservada Ela gritava no ataque Mas ela não era de gritar na cara A Guerreiro também Mas a Guerreiro pra mim Foi a mais craque É A Guerreiro eu achava Uma coisa Absurda Assim Acho, né? Tá jogando ainda, né? Ô, Érica E a Costa Não Joga de levantador Hoje em dia Só levantador Ela pode escolher O que ela quer jogar É muito abuso É muito abuso, né? Dava na paralela Aí ela ia pro doping Ela não saiu nunca mais do doping Enquanto ela não ficava bebaça Ela não saia Ela não parava Era, né? Um dia Eu caí no doping com ela Eu sou bebê, bebê E aí eu falava assim Mas Você não quer fazer Naquela época o doping Você podia tomar uma cerveja Aí você imagina Você cadeira ali na alta Você sai no jogo Você toma duas latinhas Já dá uma tonturada, né? E ela já Ela tinha E tinha tomado um Aí eu virei pra ela Eu falei assim É, mas Não te dá vontade De fazer xixi? Ela falou assim A mim me gosta a beira Entendeu? E ela ali Pou, pou Pou, aproveitou a cerveja Imagina Tá aqui, ó É É porque antigamente Podia, né? Você cair no doping Você podia tomar cerveja Pra dar vontade De fazer xixi Nossa A gente caía E demorava horas No doping Porque queria ir embora Não deu vontade, moça Porque normalmente Eu bebo uns 20 latões Até me dar vontade De fazer xixi Ninguém queria ir embora Hein? E Sidney Ficou a mocinha Andando atrás da gente Depois da semifinal Para o Sidney Beijo, Roberto O Falando com Edu Falou assim, ó Elisângela Jogou no Osasco E depois foi para o outro time Como foi pra ela Voltar para o Liberate Com a torcida contra Sabendo que ela Era amada pela torcida Como é isso pra vocês? É trabalho Desculpa, gente Vocês respondem Eu acho que isso é uma coisa natural Uma coisa normal, né? Você tá no clube Você identifica no clube E sair depois Tá voltando no clube Eu acho que sempre assim Foi Eu acho que sempre foi Um tratamento de respeito, né? Acho que os torcedores também Passaram a entender isso aí, né? Mudou muito assim Daquela torcida Que quando nós começamos a jogar Era a Erika Que foi ginásio Todo mundo xingava Todo mundo, né? Nossa Não tem erro Então depois acho que Assim como as coisas Se modernizaram também Assim A torcida também deu esse Essa mudança Então é aquela coisa E a torcida pro Seu time Mas sempre tiveram Um carinho ali Eu sempre fui muito Muito bem recebida no Osasco Tenho um carinho muito grande Ali com o Osasco Qual foi a pior torcida? Já teve alguma Que tirou vocês do Do normal, assim? De mexer mesmo? Pra mim a pior torcida A melhor torcida É a do Minas, assim Eu acho que é uma torcida grande, né? Mas é uma torcida chata Da minha época Então Eu já saí de lá Escoltada Com eles jogando ovos No nosso ônibus Fogo na camisa do Osasco Isso Tacando ovo Acertando só Nas pessoas erradas Acertava a Dani Imagina a Dani Toda encarnada Ai, porque em mim Porque em mim Dani Beijos Ela tomou três ovadas Sendo que quem caçou Foi a Paula Eu e a Fernanda, né? Que fez lá pra eles Lá um gesto Então, tem um vídeo Na internet Que é um fã assim Fernanda, Fernanda Vai, para Vocês são chatos Vocês estão mal educados Eu tô assinando autógrafo Como é que ela fazia ali? Ele irritava Aí ele falou assim Nunca perdi aqui Para de ficar me irritando Vou contar essa, né? Ó, botaram aqui Estava ali O ano do Panamericano A volta do Panamericano Eu cheguei em Londres Cheguei num dia No outro dia Só ele me convocou Só eu Para jogar Em Fortaleza Um campeonato Que tinha lá Com o Rexona Amistoso Para as outras meninas Deram folga Aí ele me levou Nesse campeonato Aí fui lá Chegou lá Imagina Depois do Panamericano A Elisângela Era Deus lá A gente tentava Nas baladas Tudo VIP Aí tava eu E aí o pessoal Vinha e falava assim Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Aí vieram os menininhos Na hora assim Para tirar uma foto Só que tava Numa carniça Marquinhos Mas numa carniça Na hora Só veio Parei aqui Aí a Fernanda Foi do lado Ela pegou e olhou E falou assim Nossa, bate essa foto logo Tá fedendo, moleque Que horror Sensibilidade Serena Aí a pessoa Vem Ah Fernanda Vem lá Que ela colocou A mão aqui do lado Bate a foto logo Nossa, tá fedendo Tá fedendo Tem mais uma cena A Fernanda tem Sabe, pra ela É natural É natural Quando eu vejo ela saiu Teve um dia Que ela falou assim pra gente É dela É dela Vamos almoçar Tudo, não sei o que Tinha dois amigos aqui no Rio E a gente tava na praia Ela foi assim Vem na maior animação Ah, Marquinhos Vamos almoçar todo mundo A gente vai no delírio Não sei o que Eu falei Fê, não dá Tem aquele negócio do centro Tá bom então A gente marca outro dia Aí saiu andando Aí os meninos Ela já vai Eu falei assim Vai De noite tá tudo normal Você vai ligar Ela não vai nem lembrar Ai, figura O Elton Vou juntar O Elton Que é o Leque John E o Jim Tonelli Um mandou uma pergunta assim Quando você jogava um contra Uma contra a outra Rolava aquela rivalidade de amiga Dava aquele risinho na rede E essa dupla Tem saudade de Brasília Já rolou várias coisas Já rolou da gente Falar assim Ela fala assim pra mim Deixa a paralela aberta Eu tô lá do outro lado Aí eu olhava e falava Deixo Eu olhava quem era Se eu tivesse naquele momento Em crise Falava Deixo Agora eu vou falar Lá do Minas Lá aqui Ela Todo mundo do grupo Não era só eu Érica Não vou citar a nona Aí teve um campeonato Nós fomos jogar Era a Copa Brasil Soltou Eu Érica Pirp Todo time completo A gente Tinha acabado de vir Da seleção Aquele junto E vai jogar E tomamos um pau Lá A menina Era juvenil Não sei o que E começou a falar Não sei quem A gente Coloca no vexário Com a menina Falando aquilo A Fofão Ainda foi Deu uma nela No vexário Ah, lembro Você sabe Que eu estou falando Sim, sei Já sei Aí depois disso Eu chegava no treino E quando eu colocava Na rede Contra Fala América Deixa a paralela Aperta Que hoje vai voar a garganta Aí eu mirava Ela no treino Conseguiu Maldade Quando eu descia Do bobo Acertou Acertou Todas que não precisavam Ter acertado E ela Eu não consegui acertar De cheio Do jeito que eu queria Não Meu Deus Até a Ida Está rindo Ela lá merecia Ela que agora vai Nossa Olha, Tati Está aí Tati Eita Essa dupla Tem história Tati Beijo Elisângela Tem cara de falar Brincadeira Serinha É É esse Esse jeito Faz cara de séria Mas é a mais engraçada Eu hoje Aí estou lá Vai reunir o time O técnico vai falar Alguma coisa Vem tudo na minha cabeça Assim Não dá de falar 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 Me controla Se controla Se controla Se controla Sai É Sai rapidinho Sim Sai umas pérola Assim Que desconscienta o time inteiro O técnico Não vai conseguir mais falar O Fernando Mandou aí pra vocês Qual a jogadora A jogadora mais difícil De jogar Acho que ela vai até falar Vocês falaram ponteira A pergunta foi ponteira A jogadora mais difícil Era a Sokoloba Essa era a punk A gente pegou ela Num auge dela Tipo Que ela te dava Todos os nossos dinheirinhos Mulher jogava muito E quem é a chata? Pra mim foi a melhor jogadora Que eu vi jogando No auge Universal Pra mim foi a melhor que eu vi Jogadora foi a melhor A Universal foi ela Ela jogava de tudo Você pega a mulher no meio Na saída Na ponta Em tudo ela pontuava Passava Bloqueava Tacava Porra Ela era fantástica Ela não tava no auge Igual você que pegaram Entendeu? Eu não vi Essa Mireia Tô falando de habilidade Bonita Plástica Eu também não vi Também não vi não A Sokoloba era muito bonita Era muito bonita E paralela Olha gente Lembrando de uma coisa aqui Que é engraçada Mas eu vou contar Todo mundo fala isso O tempo todo Vocês ficam falando Da bolada da coisa Mas a Érica Deu a bolada Na Denízia Que foi no Salão Paz Cup Que a Denízia Tava na 4 Se eu não me engano Ou na 5 Não, tava na 5 E a Érica acertou Ela na diagonal Mas a bichinha Levantou chorando Aí o menino Botou aqui assim Ele botou Vocês lembram Da bolada mais forte Que já deram? Érica Acho que foi Você na Denízia E Lilina Bel Conta da Denízia Ou Érica Porque a galera Pergunta isso Todo santo dia Também Lá no grupo É porque É uma coisa Do momento Da história Dessa parte Nossa da vida Mas claro Que eu não achei Muito legal acertar a D Porque a D é uma amiga Então é uma bolada Que você acha Mas também Não foi a mais forte Que eu já dei Na minha vida Porque pegou ali A câmera Tudo Pegou Tadinha Ela caindo Ela caiu Se jogou Também Porque a bola Estava fora Ela ia tentar Sair da bola Não deu tempo Foi um saque O pior é isso Aí ela saltou Porque ela ia fora Ela ia fazer assim Aí pegou Tipo no meio do salto O pior é isso Você tentar sair E você tomar a bolada E aí Erika A mãe me leva Pra passear E a mãe me bate Erika Eu queria você Lembra da Copa do Mundo De 2003 Eu gostei muito Da Copa do Mundo De 2003 Uma competição Que eu tenho gravada Eu vejo Se deixar eu vejo Toda semana Eram joguinhos Assim rápidos Bons de ver O Brasil Copa do Mundo 2003 Eu não fui Eu fui convocada Estava com a lesão No braço Foi um momento Bem legal Porque a gente Estava voltando Depois daquele Um ano e pouco Fora da seleção Que a gente acabou Saindo lá Com o Marco Aurélio O Zé Estava entrando Era um grupo novo Um time novo É bem legal A Paula Eu acho que foi de oposta Porque a Lili Estava com a escada Do ombro A Bia foi de oposta Mas chegou lá A Bia quebrou Contra a República Dominicana A Paula Foi jogando de oposta E vocês ficavam trocando Quando chegava na rede Você ia pra saída A Birna ia Porque a Paula Era a que menos tinha Era a queijo Pra jogar na saída Por isso Dessas suas boas Destina na saída É Verdade Verdade Mas foi legal A gente classificou Pra Olimpíada Foi muito massa A gente Foi classificação Pra Atenas Ali E o Grand Prix E o Grand Prix O Grand Prix de 2004 Foi bacana Porque assim Despedida da Leila Teve muita gente Que jogou E não jogou Muita lesão Porque antes A Jaqueline Tinha se machucado A Paula Tinha se machucado Que eu acho Que de repente A Paula Na época Eu acho que era certo Dela ir pra seleção O Jaqueline também E eu não lembro Quantas ponteiras Eu lembro que o Zé Levou mais apostas Porque faltava um ponteiro Não foi Olha eu não lembro Delas nesse ciclo A Paula Eu lembro Que a Paula Foi até lá E ela machucou O joelho Na nossa primeira liga No Osasco Que ela torceu o joelho Que ela estaria Convocada Com certeza Mas é aquelas coisas O plano Foi que o nosso plano Deu errado Porque depois Se você perde Vai sempre achar E tinha que ter jogador Até que nem estava No nosso ciclo olímpico Entraram de ganhar E depois tem o outro Que a gente Aí ganhou Então quando ganha Você não Pode falar que faltou ninguém Quando perde Você sempre fala Que faltou alguém Mas é um menino Que faltou aqui pra mim O time que estava lá Era o time que tinha que estar Porque se ganhasse o jogo Ganhava Se o lugar não ganhou Foi igual o cara Botou aqui pra mim Ah a FIPS não jogou Pelo Estados Unidos Se ela jogasse Ganharia de 92 Não 96 Eu falei assim Filho Ninguém ia ganhar de Cuba Em 96 A não ser o Brasil Você acha que a FIPS Sozinha ia ganhar de Cuba Oi? Concordo completamente Assim Minha concepção Essa mania Aquela geração Qual é a geração Cada geração Na sua época A geração de 96 Concordo realmente A geração Aquela geração Que foi a campeã olímpica Naquele momento Era a melhor geração Então assim Tem muita coisa A geração Meu Cada geração Cada vôleibol No seu momento Entendeu? Exato Em 96 Que não jogariam hoje E hoje Que estavam lá Também não jogaria Vice-versa Entende? Então esse negócio De ficar assim Ai Acho meu Cada geração E graças a Deus Teve essa geração Que foi bicampeão olímpico Que creio eu Que nós temos Grande chance aí De ter um tricampeonato olímpico Eu acho que o Brasil Tem um tricampeonato olímpico Não Se Deus quiser Isso é bom pro vôleibol A gente tem que realmente torcer Então assim São gerações diferentes Hoje Hoje a gente tem Um trio aí Que tá Bem diferenciado E o que Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês Que eu não fiz A gente fala muito Do Bernardo E o que que foi Eu vejo a comissão técnica O que que foi A construção do Tabaxi E do Griller Pra vocês Ah Pensei que você ia perguntar Do Marcos Do Marcos Aérea Mota Eu não Eu falo sempre Que em 2002 Se tivesse time de 2000 Vocês Eu acho Eu falava isso na época Que vocês ganhariam O mundial assim Porque eu falo Que a Itália ganhou Na hora do recreio Pra mim Aquele mundial de 2002 Tinha que ser cancelado Verdade Porque assim O time de 2000 Não querem Que que é isso O que Ah não Do filtro Você perguntou Do Hélio Ele perguntou Do Hélio Do Marquinho O que que foram eles Na construção É Perguntei O que que ele foi Na base de construção Porque Vocês trabalharam com eles Muito tempo né E quando eu entrevistei O Nauber O Nauber falou Que na formação dele Depois que ele já era Atleta assim Já experiente Quando ele foi Pra mão do Griller Do Tabaxi Que ele melhorou Assim Excepcionalmente Ele assim Lapidou o que faltava E vocês Na verdade Os dois São ali Grandes Grandes Auxiliares Meu Deus O treino Dos dois Maravilhoso Tive o privilégio No começo Da carreira Estar indo Pro Rexona Que eu falo Que ali Que realmente A gente acabou Se latando A Erika A Erika Meu Deus Era a menina Que quando eu fui jogar O primeiro campeonato Contra A gente olhava Tinha uma morta Nas seis Falava fora Se olhava Tinha uma morta Saltava Impressionante E era uma coisa De levar uma intenção Mas era jogadora Que tinha irregularidade Assim como todo mundo E normal Quando foi pro Rexona Foi trabalhada Foi preparada A primeira Superliga Arrebentou Então todo mundo ali Que foi ali pra mão Do Hélio E do Tabacha Que fala dos dois Principalmente porque Quando eu cheguei Toda pré-temporada Com o Hélio Porque eles já estavam Já na seleção A Erika estava na seleção O Bernardo na seleção O Tabacha na seleção Então ali acabou O treinamento Todo mundo Todo com o Hélio E os dois realmente Assim Eles tem o treinamento Diferenciado Eu acho que Graças a Deus Hoje assim Muitos treinadores ainda E auxiliares Buscam o treinamento Deles ali Pra tentar implantar Um pouco ali Porque é o treinamento Que dá resultado Sabe Marquinhos Você vê tanto treinamento Assim ó Às vezes você fala assim Ainda bem que eu sei Jogar voleibol Porque coloca uns treinos Que você fala Pelo amor de Deus Eu ouvi alguns aí Nos baixos Foi o maior Controle da seleção Com o Marco Aurélio Foi por conta disso Por conta do treinamento Imagina que a gente Vinha do Bernardo Assim a todo pico Com o nível lá em cima É a mesma coisa Você tá fazendo faculdade E botar no jardim de infância Foi assim que eu me senti É o cara fazia a gente Dar toque na parede Assim com a mão Assim ó Abre os dedos Ele era técnico Ele era técnico Ele era técnico Ele era preparador físico A vaidade dele é tão grande Que ele tinha que ser preparador físico Então assim Foi uma coisa Cara Teve um jogo de vocês Que ele parou E fez assim ó Porra porra Vamos porra Que se não for porra Vai fazer o que porra Aí eu Nossa mas E todo mundo olhando Pra cara da outra Falei assim Gente tá faltando Alguma coisa Isso não tá certo Não Já teve Já teve assim A Erika tá de testemunha Isso aí Os caras ficarem trabalhando Hoje em dia Você trabalhar com data volha É muito fácil né Sai tudo resumido Os caras ficam lá na fita de VHS Na volta Bem bem Marcar o jogo de Cuba Tudo Ele fala assim Vamos fazer vídeo Ele chega no vídeo E fala assim Não precisa ver vídeo Joga rede 2 4-2 Isso era muito louco Acabou Acabou Não ele tirou A perda inteira Assim ó Aí a Valeusca Meu joelho tá doendo Tá doendo Ele botava a mão Na perna da Valeusca Eu falava Estende Faz extensão Isso era como se fosse considerado O lag press O lag press Que isso gente Lembra a Erika Lembra disso É A gente passou por umas coisas ali Ó Enfim A gente era muito nova A gente já tinha coragem A Erika voltou pra saída A Raquel foi pro meio Eu não lembro porquê É gente A Erika foi pra saída A Raquel foi pro meio Ele tinha botado outra pessoa na ponta Falei gente O que ele tá tentando fazer com a seleção Exato É isso que ele queria Entendeu Gente pra Fofão Eu penso sempre assim Eu acho que a Fofão é a pessoa mais Pra Fofão chegar e falar assim Eu não quero Tô fora Falar assim Gente olha Essa pessoa Ô Marquinho Antes de eu ser cortada Foi o ano que a gente Foi no Minas A gente tava Meu Jogando bem né A Erika Aquele ano do Minas Aí eu tava no quarto Fiquei no quarto com a Vina Fiquei no quarto com a Vina Aí eu falei Vina eu vou ser cortada Imagina Tu acabou de ser campeã Tu tá voando Falei Vina esse cara vai dar um jeito Ele vai me cortar Pergunta pra Vina Eu dei no quarto Eu falava isso com ela Imagina Fica tranquila Aí foi no teste físico Você não abane não É Naqueles testes físicos Eu dei um Meu Nunca fui de gostar Ah Você abre assim Esse negócio de teste Porque teste Você faz teste É teste Jogo é jogo Então Aí eu falei Vamos matar aqui E fui bem no teste Aí eu fui cortada Porque Foi no dente Porque Porque você foi com a meia errada Pro treino Duas vezes Tô falando Foi na roda Na hora do corte Ele falava assim Você não sei Com a meia Tipo anotou no carderninho Que eu tava com a meia do Minas Que eu não passei No dente Mas algumas coisinhas assim Que eu leio na cara dele Eu comecei a rir Eu falei Dá meu passaporte Foi aí Eu comecei a rir E a gente tinha 20 anos 21, 22 Sei lá Enfim 3 É Meninas Tá no quarto Não dá Eu ria Eu ria Porque era assim Ridículo 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 Não tinha o porquê Aí foi eliminando Ele foi tentando fazer parte 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 E muitas coisas de seleção Que é muito doida Uns técnicos Que aparecem E dá assim Dá aquele friozinho Pra vocês Porque assim Eu que sou torcedor fanático Toda vez que eu boto Jogo de 2002 Eu fico assim Porra Era nosso Sabe Porque Acabou Acho que a Erika Jogou o Mundial de 98 Mas a Erika Estava naquela fase De O Bernardo levou E ela foi Ela foi vendo Tudo que acontecia No Mundial Não era o Mundial Ainda que a Erika Ia jogar Que era o próximo De 2002 Acho que é o que Vocês duas Iam explodir Não fica aquela frustração De poder ter jogado o Mundial E ter escapado Porque não foi culpa De vocês Ah Você fala de 2002 Ou de 1998 Não Então De 2002 Que vocês não puderam jogar Justamente porque Foram cortadas Com certeza A gente estava no auge No meu caso Eu era uma ponteira Do time ali Que ia acontecer Que era o momento Precisava de ter 21 anos Enfim Com certeza Mas ali foram muitas coisas Que aconteceram Só quem viveu Tinha que estar presente Porque foi muito difícil Porque a gente era muito menino Imagina 21 anos Hoje a galera tem 30 A galera fala Ah É nova Ainda vai aprender Eu falo É promessa É promessa Vai estourar no que vem Mas hoje Hoje eu vendo de fora Eu falo Era uma menina Não tinha estrutura Não tinha Esse outro lado E os caras davam na gente Igual gente grande Eles achavam Estavam nem aí não Ô Marquinho A gente tinha que Se virar nos 30 A Lili Tá com 30 anos Falar Ah é novinha Dos 28 Que eles falam É novinha É Promessa Fala meu filho O voleibol vai acabar Daqui 5 anos E eu falo assim A menina com 17 Ela vai ser boa Ela vai chegar Ela vai De 28 29 Eu falo assim Gente A Azul tá com 23 Já ganhou o Mundial Já foi campeão Olímpica Falta mais do que A menina vai estourar O joelho Só se pô Até porque o esporte É pra jovem Não que você não possa Igual a Carol Gatá Tá voltando hoje Fisicamente Mas ela já foi da seleção Durante anos Ela tem toda uma carga Toda uma experiência Gente A Fernanda Abriu o jornal Hoje Ela falou assim Eu vou ligar pra Gatá Ela tem que ir pra seleção Aí botou assim Ela fez uma hashtag Gatá Gatá Em Tóquio Que aí hoje Ela fez live lá Ela não tem que ligar Ela foi cortada Essas vezes todas Na Olimpíada Ela vai pra não sei o que A Fernanda Ela tá falando Aí eu falo pra Fernanda Não fazer isso não Senão Vou atrapalhar a vida Da menina Eu falei Ah Eu tô aqui embaixo Em 2004 O Zé Roberto Cortou algumas jogadoras Alegando que algumas Estavam fora de forma Ele é muito exigente Nesse aspecto? Eu não tô ouvindo Lili Seu som Também não Não tô ouvindo não Lili Ah Todo treinador De seleção brasileira É exigente Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Oi? Tá ouvindo? Não tô ouvindo Eu falei Que acho que Todo treinador Lili Tá ficando Seu som Agora tem Tá ouvindo? Agora tem Agora tá Eu ia falar assim Que todo treinador Acho que chega assim No nível de seleção brasileira Assim Ele é exigente Porque Se jogar aqui no Brasil Com um pezinho a mais Beleza Até né Se for muito habilidosa Mas internacionalmente Você não joga Não joga Se não tiver bem Físicamente Impossível Aí você vai falar assim Ah Pô O treinador do Brasil Sei lá Passarinho Faz muito bom O Boscovich Na saída Mas tem dois Média altura Magrinha Então assim Eu acho que a gente Tem que começar A criar esses parâmetros Assim Entendeu? Que Não é que a exigência De treinador É obrigação Né? Tem que estar bem Igual a Gabizinha É Igual a Gabizinha Que tá lá na Turquia Jogando contra ela Tá sendo uma puta experiência Porque você tá jogando Com uma galera ali Fisicamente Ela tá muito bem Então a perninha Tá Mesmo ela não sendo tão grande Tá bem Hoje em dia É uma das jogadas No passe Por mais que seja estatística É muita coisa 90% Ela tá rápida Você vê ela jogando Tá fácil Né? Jogar lá fora Agora nessa fase Assim Vai ser muito Muito bom Pra Gabi Entendeu? Pra ela e pra Natália Né? E com o time Que ela tá Né? Ela joga contra Quem? Na saída ali Bloqueando ela No treino Que é mais importante Gente Ela tá chegando também Vamos comentar A gente tá falando Sobre isso aí Mas vamos comentar hoje O que vocês acham Que vai dar? Praia ou Minas? Que olha O jogo vai ser Minha opinião Minha opinião Minha opinião Vai dar Minas Minas Eu É melhor de três Né? É melhor de três? É melhor de três Isso Então pra mim O Minas Eu falo que o Minas Tem muito mais time Né? É muito mais time Que eu falo Experiente Né? Estão juntas A tempo Essa Né? Eles tem Eu também Vou no Minas Praia pode ganhar Um jogo Outro Mas eu vou no Minas Apesar do investimento Do Praia Ser maior Porque se você for ver Mesmo no papel Tem Garay Tem a Mari Paraíba No banco É mas às vezes Isso não é mais importante A gente Aquele ano também Que ganhamos lá Do Osasco A gente não era O time mais caro Né? Não 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 tô falando Pelo caro não Tô falando assim No papel Se você pegar Garay Garay é uma atacante Que ela É ponta de seleção Sim, é um time massa Valeu A Dominicana Só que assim Eu acho que o time do Minas No conjunto Eu acho que funciona mais É Não, e é um time massa Se o Minas Se o Minas Se a Macri Estiver no dia Que ela tá com a luz Consciente Jogando Ela é muito acima Ali Então dá uma Torcida assim Com o passe na mão Né? Se avaliar uma Para mim Assim 100% do Praia E 100% do Minas O Minas ganha Se cada uma do Praia Jogar 100% Eu também Minas jogar 100% Ganha Essa avaliação Não, eu também acho E elas assim Eu acho que Eu acho que vai ser um jogão Vai ser aquele jogão assim Mas eu Eu apostei hoje 3x1 Que eu acho que Vai ter aquele primeiro Vai ser aquele set Que elas vão ganhar Vai ter outro E eu torço pro Minas Eu gosto do Minas Eu queria que o Minas ganhasse Mas também acho bacana Porque assim O Praia É um clube que não tem tantos anos Mas investe bem no vôlei Né? Assim Mantenha Tá criando uma tradição E é bacana Porque assim É mais um clube né gente Porque na pandemia Que a gente tá vivendo Com certeza A gente tá com o clube fechar né E a gente não E a gente não sabe Quando vai Como é que isso vai acabar Então assim Então a gente tem que torcer Pra que os dois continuem né Com certeza E pra que a luz Acabou aqui em casa Quando ficou o jogo do Atlético? Hoje tá complicado né Nossa Agora Eu não vi Eu não vi o resultado agora Porque eu tava no telefone E não vi o resultado Mas daqui a pouco Eu vou ver no meu telefone Esse aqui que eu tô usando Porque o outro Meu touch não adianta Gente E fala pra mim De clube Que vocês jogaram Ih Gente O nosso horário Já foi Oito e cinco A gente começou oito horas Ih A live A live não gravou Vamos pro jogo Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo né Com certeza Ó Quero agradecer muito a vocês Mais uma vez Duas queridonas Que eu adoro Obrigado Por contribuírem Sempre com a gente Hoje a fofa Não pode estar aqui Mas É só de estar com vocês duas O carinho A atenção São sempre muito importantes Tanto pra mim Quanto pros torcedores Quanto pra galera do vôlei Tá Muito obrigado Pelo carinho de sempre Obrigado você Sucesso aí Pra você Um beijo pra todo mundo Beijo pega E vamos torcer pro Minas Hein Que ela se depois Vai ver aquele monte De bombada Porque a Lili Gente Agora ela é dona do time Né Aí os horários Ela é o horário Que tá todo mundo treinando Nove e quarenta e cinco Da manhã Aí liga a Lili Lá do escritório Do chefe Ah Tô com uma horinha aqui Vamos falar Eu falo Eu tô aqui Na pindaíba Aqui ó Nem tempo De descansar quase Pega Ô pega Depois a gente fala então Beijo gente Obrigada Fica com Deus Fiquem com Deus Viu Gratidão Que bom que o telefone deu Tchau 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 Tchau